E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senho e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG, dessa vez do set novo lançamento, Guardiões Ascendentes, Vulco, Sol e Lua 2. Eu estou em São Paulo, pessoal, por isso que vocês não estão vendo o meu quarto de fundo e tudo mais, mas eu estou tentando fazer aqui com a qualidade que eu posso. Nossa, a qualidade aqui da câmera eu acho que está impecável para vocês, pela primeira vez eu tenho um fundo branco, uma mesa branca, isso deve estar refletindo a luz muito bem e tudo mais, mas a minha webcam com certeza eu estou usando a do notebook, ela não é tão boa, deve estar um pouco chamuscada, eu não trouxe a minha webcam, mas eu conto com a paciência de vocês. Mas não importa, nós estamos aqui para ver um unboxing, não é mesmo? Então vamos ver um unboxing de Sol e Lua 2, Guardiões Ascendentes, essa coleção extremamente aguardada, na minha opinião, com infinitas cartas hypadas, Eu estou com janela aberta, se tiver muito barulho e tal, tem gato por aqui também, então tipo, se subir gato em algum momento, em alguma parte do vídeo, não se preocupem, tá bom? Bom, onde eu adquiri esse produto, Tio Sam? Bom, esse produto ele tem na loja oficial da Copag, tá bom? O link vai estar na descrição, a Copag envia para todo o Brasil para vocês. Esse produto já está lançado, porque hoje é a data de lançamento oficial deste produto e provavelmente, né, esse vídeo não vai ao ar nesse dia. Mas vamos descobrir, então, o que vem aqui, as duas cartas mais aguardadas dessa coleção são Tapulele, um monstro de carta extremamente roubado para o competitivo e a Double, né, a Energy em color dupla, só que agora da forma dourada. Será que vai ser a forma mais cara da Double de todos os tempos? Ou eles ainda vão inventar alguma coisa, hein? Esse produto aqui tem 36 boosters, é o produto que eu recomendo para todo mundo, tá, que está começando a jogar ou que quer pegar alguma carta dessa coleção. Primeiro, compre uma box, se você já tiver o deck decidido que você vai usar com esse bloco, né, depois que essa coleção saiu, aí as cartas que você não tirar, você vai lá e correr atrás de comprá-las avulsa, tá? Mas de primeira mão, sempre compre uma box, tá? Box deslacrada, vamos aos 36 boosters, esses códigos todos vão para vocês, tá bom? Vamos lá, então aguardem, não precisam correr com o vídeo, não precisam nada, vou chegar a box para trás, acho que vai ficar, não vai ficar de todo ruim. Vamos começar aqui com um dos pokémons principais dessa coleção, o senhor Nine Tails de Alola. Poxa, tio Sam, conheço esse pokémon, mas não dessa forma. Sim, acontece muito, tá? Alguns pokémons na região de Alola tiveram formas diferenciadas. Cara, eu estou muito feliz com a qualidade, eu estou olhando na câmera aqui, tá? Tá uma coisa bem bacana, eu vou voltar a abrir os boosters BR da forma fácil, porque eu sempre abri errado, né? E olha, a gente começou bem, né? Porque vocês viram uma bordinha brilhante aí, né? Tem um GX aqui, meu amigo. Logo no primeiro booster, que sensacional. Começamos com o senhor Helioptil, Helioptil. Caramba, agora, não sei, é um lance meio helicóptero aqui. Stufful. Temos o Sanchuru de Alola, Sanchran de Alola. É Sanchuru, né, galera? Sanchuru. Temos um Lampent e um Toxapex GX, senhoras e senhores. E uma energia de grama. Como assim energia, tio Sam? Sim, esta coleção também vem com as cartas de energia básica, tá? Todos eles vão, ou vai vir uma energia básica, ou vai vir uma carta reversiolo, tá bom? Antes da gente ler o Toxapex, eu vou deixar aqui já um código pra vocês, assim que a câmera focar, focou. Tá aí. Se você não consegue ler esse código, por favor, é... Coloca o vídeo em HD, tá bom? Vai ficar bem mais fácil pra você, com certeza. Vamos ver aqui se dá o zoom. O Toxapex é um Pokémon de 210 de vida no tipo psíquico. Ele é um estágio 1. Ele tem ali o primeiro ataque, energia psíquica, canhão de espinhos pra 30 vezes mais. Jogue 4 moedas. Este ataque causa 30 pra cada cara. Depois ele dá o veneno super intenso pra 3 energias psíquicas. O Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. Coloque 10 marcadores de dano ao invés de 1. E o GX dele é proteção total. Ele bate 150 de dano e no próximo turno ele não toma nada, defeito, nem nada, 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 nada. Ele bate 150 de dano e se esconde na casinha. Ele vai lá, trisca no seu Pokémon, vai assim, ó, tchic! Opa, picadinha, 10 marcadores de dano. Agora ao invés de tomar 10 de dano entre os turnos, o Pokémon Defensor tá tomando 100. É meio fortinho isso. E aí, depois ele pega e se protege com o GX. É uma carta, pra ser bem sincero, é um dos GX que corre ali na faixa da parte de baixo, tá? Não é um dos melhores GX que estão ali no topo. Mas é uma carta bastante interessante. Pode ser que ela veja o jogo, porque é meio absurdo você dar 10 de dano, tá? De poison. Eu vou colocar aqui... Eu vou tentar colocar aqui. Vai, vai que fica em pé pra gente ir somando as nossas ultra raras. Acho que não vai ficar aqui extremamente escorregadio. Bom, vamos lá. Vamos pro próximo booster. Tio Sam, como assim abrir o booster do jeito certo? Bom, tem assim, ó. A gente pode chegar aqui, ó, e fazer igual skin, certo? Abrindo assim, pegando aqui. Ou a gente pode pegar aqui o booster por trás e só fazer assim, ó, empurrar pra esquerda e pra direita. Esse jeito é mais fácil. Pô, Tio Sam, você foi aprender só agora? Sim, foi aprender só agora. Me perdoem, tá? Vamos lá. Gotita, você quer focar? Agora sim. Gotita, temos uma Chensei, temos um Petio, um Ventilador de Campo, uma das melhores cartas dessa coleção. Eu chamo de Aspirador de Pó, mas aqui ela tá traduzida como Ventilador de Campo. Escolha até duas cartas de ferramenta Pokémon de estádio em jogo. Qualquer combinação, sui do seu oponente e descarte-as. Broken, tá? Isso aqui é Broken. Veio pra mudar o meta, mudar muito o deck, fazer muito o deck jogar e muito o deck parar de jogar. A gente tem aqui o Sandwood, que é interessante, porque quando ele entra, ele tem uma habilidade que o seu oponente, ele não pode ter mais do que quatro Pokémons do banco. Então, é meio parecido com a estratégia do Cidade Paralela, já, mas é um pouco mais específico, né? Talvez atrapalhe um pouco mais o Raikwaza jogar. É uma Tete, né? Ao invés de ser um estádio, é só um Pokémon, então não pode ser descartado pelo próprio Aspirador de Pó aqui, ó, como resposta. Então, é interessante. Eu acho que vale a menção. E nós temos um Bells Pearl de Reverse Olo, que assim, continuando a vibe de Só e Lua 1, as cartas de Só e Lua 2 também vem aí um Booster com Energia ou um Booster com Reverse Olo, tá bom, pessoal? Temos aqui mais um código pra vocês. E bora lá pra gente não perder tempo. Afinal de contas, já estamos em seis minutos de vídeo e a gente abriu só dois Boosters. Vamos correndo. Será que é o jeito? Será que eu perdi o ritmo aqui? Se você ainda não assistiu o Booster de cartas online, talvez eu deixe te explicar alguma carta. Assista lá, tá? Lá eu expliquei muita coisa. Tá aqui uma Chop e excelente arte. Flatching também, muito bonita essa arte. Vulpix Jalola, muito bonita essa arte. Faixa de escolha, uma das melhores cartas dessa coleção. Vamos ler essa carta. Os ataques do Pokémon ao qual esta carta está ligada causam 30 pontos de dano a mais ao Pokémon GX ativo e ao Pokémon X ativo do oponente, tá? Então causa 30 de dano a mais. Pode ser evolução? Pode. Pode ser GX? Pode. Pode ser qualquer coisa? Pode. Sinto o Pokémon Defensor 4X. Hoje a X causa 30 a mais de dano. E temos aqui uma Gotitele, uma energia lutadora e mais um código pra vocês. Vamos seguindo a nossa Unbox pra gente manter aquela média nossa de fazer tudo em um vídeo só, não ficar aquela enrolação. E a gente também não passar muito dos trintinha, né? A gente vai trocando um papo aqui e tudo mais. Opa, o meu Carvanha veio com uma marquinha aqui bem, bem... Deixa eu ver se eu consigo achar o ponto da luz que mostraria pra vocês. Mas é um defeitinho de leve. Ah, não, não consigo aparentemente. Ah não, não tem nada. Vambora, vambora. Segue o jogo. Carvanha, Barboat, Fantamp, Altar Solar, os pokémons de fogo e metálico. O seu e do seu oponente não tem fraqueza, obviamente, né? Por seu estágio, o seu e do seu oponente. Temos uma Clefable. E a Lunala, que vem no deck inicial. Só que a Lunala aqui está reversiolo e a do deck inicial ela vem holográfica. Muito massa. Temos aqui mais um códigozinho pra vocês. Vamos seguindo. Ah, Itilsa, mas eu e o Lunala nessa coleção e no outro, esses lendários, estão vindo muito. Vai sair em tudo? Não, na primeira coleção eles vieram na forma GX, tá? E agora eles estão vindo na sua forma regular. Temos aqui um Trubbish. Esse Trubbish, Garbodor vai jogar muito, mas eu acho que o outro Trubbish ainda é melhor. Mas esse daqui, assim que o outro rotacionar, com certeza vai ser meio que obrigatório, assim. Temos aqui outro Machop, aquele outro é bem mais bonito. Temos um Jungmoow. Temos um Hakamoow. E pra finalizar, um Probopass. Cara, eu acho o Probopass um pokémon massa. Tipo, ele é um pokémon super esquecido, super ignorado. Mas eu acho ele um pokémon massa. É um dos pokémons que eu gosto. Tá no meu top 50, eu acho, provavelmente. Energia. Nossa, Itilsa, mas top 50? E você gostar de alguma coisa? Bom, galera, o Tyrion tá aqui. Tyrion, dá oi pra câmera, vai. Fala que você vai atrapalhar o unboxing. Oi. Tyrion, não atrapalha o unboxing, não. Please. Vamos lá, vamos seguindo. A gente tem aqui uma energia metálica e mais um código pra vocês. Tá de cabeça pra baixo, mas agora tá certo. Aí, deu bom. Vamos lá, seguindo o jogo. Abriram mais um booster. A gente começa com o poderoso... Pronto, eu acho que eu estou emocionalmente pronto pra voltar a esse unboxing. Bom, o meu suporte quebrou, infelizmente. Eu tô em outra cidade, não tenho outro suporte. Então, tô meio que gravando em cima de gambiarras mesmo. Mas eu acho que agora a câmera vai ficar um pouco mais estática. Continuamos aqui com o Beldum, Rock Rough. Finalmente, hein? A gente like o Rock GX e era promo. E o outro promo também, né? O Rock Rough também era promo. Era meio difícil de conseguir. Agora a gente tem ele em versões comuns. Temos aqui o Delibird. Uma Lulu. Eu acho que essa carta aqui vai ver jogo em algum momento. Vamos lê-la. Procure por duas cartas no seu baralho. Embaralhe ou então coloque-as no topo em qualquer ordem. Ah, tio Sam, mas... A companheira de equipe não é melhor? A companheira de equipe precisa que um Pokémon seu tenha sido nocauteado no último turno. Isso é um pouco complicado. A Lulu não, entendeu? A Lulu vai lá e coloca na ordem que você quiser. Aí você vai querer meio que não fazer buscas no deck pra aproveitar essas duas coisas. Eu sei, é um pouco complicado. Mas talvez juntando com o Sanchuru, por exemplo, que o Sanchuru de Alola... O Sanslash, né? De Alola, que compra cartas. Então talvez tenha alguma combinação legal. Eu acho que é uma carta que você deve prestar um pouco de atenção, tá? Não ignore-a. Porque ela pode ver jogo sim. A Lulu, traduzida como Lulu, mas o nome dela original é Melon. Então, temos aqui o Gliscor e temos o Machoke Reverse Olo. Essa carta aqui também, ela passa muito perto, eu acho. Se não estiver no top 10 da coleção, ela passa bem perto de estar no top 10 da coleção. Pose Intimidante. Olha só, ele tá aqui segurando essa pedrona, pá, lá no seu banco. E o que vai acontecer? A habilidade dele previne com que todos os danos de ataque e de habilidade nos pokémons do seu banco sejam feitos. Então, ele tá lá segurando a pedra, tá parando deciduar, tá parando qualquer tipo de ataque, tá parando tudo. Ninguém vai receber dano no banco com o Machoke em campo. Ele não precisa estar ativo, ele não precisa nada. Ele só precisa estar em campo. Eu acho que essa carta, se deciduar e continuar com essa força toda, com certeza ele vai ver muito jogo ainda, tá? Vamos seguindo aqui pra mais um booster. Temos a Senhorita Barata aqui, temos um Impod. Temos um Gumi de lã, cara. Que bonito, eu gosto sempre dessas cartas com arte de lã. Wilmer, um Whipping Bell, um Oricório e uma Energia de Fada. E código pra vocês. Vamos seguindo aqui pra mais um. Temos, vamos dar um Rush, né? Vamos dar um Rush que a gente tá conversando demais. Temos aqui um Stuffle, Slowpoke, Nose Pass, que não é tão legal como o Probopass, porque ele não tem bigode. Glele, Altar Lunar. O custo de recuo dos pokémons que tiveram alguma energia psíquica ou noturna será 2 a menos. Temos aqui um Tailon Flame Reverse Olo, que não é tão legal como o Tailon Flame da Circo de Vapor. Né? Afinal de contas você vai ter que evoluir ele todo. Ele já não faz um efeito tão broken assim, igual o outro que botava duas cartas suas na mão. Pô, o efeito da Melo e melhorado ali ainda, né? Da Lulu. Sorvetinho, Cavalinho, Lagartixa. Temos o Churrasqueiro Pandam. Se você já usou o seu ataque GX, compre 7 cartas. Caso contrário, compre 4 cartas. Temos uma Lili Gantz com sua arte fantástica. Muito linda a arte dessa Lili Gantz. Uma Energia de Água e mais um código pra vocês. Vamos seguindo. Está vindo, eu não sei qual vocês vão ver primeiro, mas provavelmente esse unboxing, não sei, ou Massive. Cara, mas eu fiz um unboxing de 200 boxes só em Lua 2. Então aguardem. Clefairy. Litwik, se você não achiu, assista. Cast Form. Wism Scott. Graveler de Alula. E um Gole Sopod. Eu acho que essa carta vai vir ao jogo também. Bem, ele é normalmente holográfico, tá, pessoal? Mas aqui ele tá reversiolo. Ele tem armadura, ele toma sempre 30 menos de dano. E ele, por uma energia de grama e aceita energia em color dupla, ele dá o Garras Resolutas, 80 mais de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um GX ou um X, causa mais 70 de dano. Ou seja, ele causa 150 de dano por 3 energias. É um estágio 1, é de grama. Ele entra no primeiro turno, enquanto o estágio de grama estiver ativo aí, né, e tudo mais, estiver jogando no formato. E, cara, ele toma 30 menos de dano. Sei lá, ele é forte. Na minha opinião é forte. Vai ver jogo. Eu acho que verá jogo isso daqui, tá bom? Em algum momento aí do formato. Assim que o formato permitir. Esse código aqui tá meio de sacanagem com vocês, mas agora ele focou. Agora a gente pode passar pro próximo booster. Caramba, mano. Tá difícil. Vou dar umas goladas aqui no energético. Vamos lá. Temos um Patrat. Que arte foda, hein, Sr. Patrat. Que lindo, mano. Muito louca essa arte. Temos um Gligor. Tentacool. Um Beweir. Um Confei holográfico. Pokémon novo aí também de Alola. Primeira vez que ele sai em carta. Energia metálica. E mais códigositos pra vocês. Vamos aqui pra mais um booster. Tcharam. Temos aqui, Sr. Bellsprout. Assim que focar, será um Bellsprout. Cotonin. Carvanha. Um Sligo. Sunslash Alola. Tchucan, como assim Sunslash Alola? Aquela hora você mencionou. Vou falar só da habilidade dele. Uma vez, durante sua vez de jogar, antes de você atacar, você pode comprar uma carta. Então você dá a Mellow. Pá. Coloca no topo. Usa o Sunslash. Compra a carta que você precisa. Entendeu? Basicamente é isso. Temos aqui Energia de Fada. E mais um Código Cito pra vocês. Vamos pra mais um booster. Provavelmente a câmera vai parar de gravar a qualquer momento. A gente vai ter que fazer aquele cortezinho. Que ela grava só 16 minutos. Ou 17. Não me lembro. Vamos lá. Chinsley. Snorant. Caramba. Que bonita essa arte do Snorant. Ele na geladeirinha ali. Bonita, bonita, bonita. Mereceu a menção. Temos aqui um Pancham. Temos um Sable Eye. Pokémon muito legal também. Eu acho que vai jogar bem com Decidueye. Vai jogar bem com muita coisa do formato. Ele tem aqui o seu primeiro ataque. Limitação. Seu oponente não poderá jogar nenhuma carta de apoiador da própria mão durante a próxima vez de jogar. Ou seja, você começa com Decidueye e a câmera vai parar agora. Então eu já vou fazer esse corte, tá? Bom, ou seja, você vai lá, bate e o seu oponente não vai poder usar suporte. Vamos supor que você começou com o Sable Eye ali, né? Você vai lá, bateu e agora? O oponente não usa mais o apoiador. Ele vai conseguir rodar com o Chaimin? E se você estiver com alguma coisa travando o item? E se você estiver travando a habilidade? Bem bizarro, né? Pode ser que seja muito broken isso aí e defina a partida. Temos aqui uma multi-substituição. Ela é um pouco diferente da substituição de energia, né? Ela vem aqui e move uma energia de um dos pokémons do banco pro seu pokémon ativo. O que que acontece? A substituição de energia só move a energia básica. Lembrou? Essa daqui move de um do banco pro ativo. A substituição de energia move de qualquer um. De um do banco pro outro do banco, do banco pro ativo, do ativo pro banco. Essa daqui não. Só move do banco pro ativo. Mas ela não tem o revés de só mover energia básica. Ela pode mover energia especial também. Essa é a diferença dessa carta pra outra. Temos um lampente reversiolo. E mais um código pra vocês. Bom, até agora nessa primeira metade da box a gente tirou só uma ultra rara. Faltam alguns boosters ainda, Tio Sam Falton. Não terminou ainda a primeira metade. Mas por enquanto o Rachel se repete. Muito parecido com o Rachel da Soilua 1, né? Que variava ali entre 3 a 4 ultra raras por box. Temos aqui o Murkrow. Temos um Sandestru de Alola. Um Machop. Um Fletchender. Um Marine. Um Snorante. Reverse. E temos também um código pra vocês. Vamos pra mais um booster. Esse foi muito singelo. Vamos aqui pro Vulpix Alola. Temos um Slowpoke. Machop. Alomomola. Um Swallow. E uma energia de água. Uma sequência de boosters um pouco mais singelos. Olha, faltam 3 boosters, hein? Pra terminar a primeira metade da box. Vamos aqui pro Barbolt. Barbolt, Barbolt. Focou. Temos o Petilio, Beldum, Vanilish, Sorvetinho. Um Martelo Avançado reprintado nessa coleção. Então, sim, energias especiais. Vocês estão ameaçados por muito tempo. E nessa coleção ainda tem a versão secreta rara dessa carta, tá? Dourada, muito bonita e Fuarte. Vamos lá. Temos aqui o Altar Solar Reverse Olo. E mais um código pra vocês. Vamos seguindo. Rocker Off. Já logo de entrada. Um dos meus pokémons favoritos da Jalola. Temos o Flatching. Geodude Jalola. Loto Energia. Olha as 7 primeiras cartas do seu baralho. Você pode revelar uma carta de energia que encontrar lá. E colocá-la na sua mão. Embaralhe as demais cartas de volta no seu baralho. Eu não gosto muito dessa carta. Mas talvez ela veja o jogo dependendo da situação. Mas eu não gosto muito dessa carta treinadora. Eu acho que Sepa é a pior. Talvez uma das piores dessa coleção. Temos aqui o Tailum Flame. Uma Energia Noturna. E mais um código. Vamos seguindo agora sim ao último booster dessa metade. O primeiro booster veio ultra rara. Depois a gente passou uma sequência de 17 boosters sem nada, aparentemente. Começamos aqui com o Ishwashi de novo. Temos o Gumi Clefairy. Um fragmento aquático. Uma das melhores cartas dessa coleção. A Aquapatch. A gente tinha a Dark Patch lá em Dark Explorers, né? Na BW5. Pra quem lembra disso aí. A época que o Dark Ray reinava e muito. Agora será que os pokémons de água vão reinar como o Dark Ray reinou naquela época? Com os pokémons do turno? A Energia... O Fragmento Aquático. Ele basicamente pega uma energia de água. Ele faz a mesma coisa que o Dark Ray, o Dark Patch fazia. Ele pega uma energia de água da Apelha de Descartes e liga um pokémon de água. Simples. Não precisa ser Mega. Não precisa ser básico. Não precisa ser evolução. Pode ser qualquer pokémon de água. Pega uma energia da Apelha de Descartes e coloque um pokémon de água. É muito forte, cara. Baita, baita upgrade aí. Komala, sua estreia aí no card game. É a primeira carta que sai desse pokémon. E temos um Trubbish Reverse Olo aqui. Talvez quem usa uma cópia desse Trubbish aqui, por ele ter um pouquinho mais de vida. Se não me engano, o primeiro tem 60. Talvez queira usar isso aí da forma Reverse Olo, né? Pra dar aquela ostentada no deck e tudo mais. Vamos chegando aqui. Terminamos agora sim. Terminamos a primeira metade da box. Eu vou tentar colocar o Toxapex GX aqui de uma forma que ele não fique caindo. Acho que eu não tenho envergadura moral pra fazer isso. Vai, vou deixar o Toxapex aqui dentro da caixa, então. Vamos lá. Seguindo o primeiro booster da outra metade. E o primeiro booster da outra metade também vem vindo com ultra rara, hein? Quem diria? Agora o pessoal vai, na hora que abrir box, vai achar que todos os primeiros boosters das box são ultra rara. Mas não é isso não, tá? Eu acho que foi só sorte. Eu abri 200 boxes, não acontece desse jeito, tá? Vamos lá. Trubbish, Jungmoow, Winpod, Sandowoodo. E o Ishwashi GX. Ah! O que que acontece? É legal? É legal. Porque é uma ultra rara. Mas infelizmente até agora a gente não tirou nenhuma competitiva nessa box. Isso quer dizer que se não veio na minha, deve ir pra sua, né? Pois. Sei lá. Vocês é felizmente ou infelizmente. Vamos colocar que é felizmente, vai. A de vocês vai vir alguma coisa mais legal. Temos aqui o Ishwashi GX 210 de vida do tipo água. É uma energia revolver d'água pra 20 de dano. Ele é um Pokémon básico, tá, pessoal? Ele tem um vórtice torrencial pra 120 de dano com 5 energias. Descarte uma energia especial do Pokémon ativo de seu oponente. Muito ruim, tá? Esse é o segundo ataque dele. E a arrebentação azul GX pra 220 dano mova todas as energias deste Pokémon para os seus Pokémons do banco, como desejar. Ahn... Tem Aquapatch no formato? Tem. Mas, pô, colocar 5 energias num Pokémon num formato onde tem Ivelton... Poxa, no... Aqui, ele apanha pra elétrico. A gente tem Tapu Koko agora jogando muito bem. Muito agressivo. Ele consegue levar o Ishwashi em um ataque. Eu acho um pouco arriscado, tá? Eu acho que esse daqui talvez seja o pior Pokémon GX dessa coleção, no momento, tá? Essa coleção também conta com os reprints, tá? Dos iniciais da primeira coleção. A gente termina aqui com uma energia elétrica e um códigozinho pra vocês. A gente termina... A gente tem os iniciais. O Decidueye, o Incineror, a da Primarina. Eles saem nessa coleção da forma Rainbow, tá? Então, se você abrir eles no seu booster, não estranhe. É normal mesmo. Ele realmente sai nessa coleção. Funtump. Wilmer, porque na primeira coleção só saiu a versão regular. Vocês lembram disso? Essa carta também é interessante. Maca de Resgate. Coloque um Pokémon da sua pilha de descarte na sua mão. Embaralhe três Pokémons da pilha de descarte no seu baralho. Escolha um. Ou seja, mais um daquela mecânica, uma carta fazendo dois efeitos. Ou você vai pegar um Pokémon da pilha de descarte e colocar na sua mão. Pode ser um Shime X, por exemplo, entendeu? Você já pega e já pode reutilizar o evento. O efeito, né? Da habilidade. Ou embaralhe três Pokémons da sua pilha de descarte. Vai fazer o mesmo efeito da Superhot, só que não vai te dar a opção das energias básicas. Temos aqui o Trevenan. Essa carta é boa. Por causa do primeiro ataque. Você tem fim de vida do tipo grama, apanha pra fogo. Poltergeist. Trinta de dano vezes. Revela a mão o oponente. E este ataque usa trinta pontos de dano pra cada treinador que encontrar lá. Forte, né, meu amigo? Muito forte. Eu acho que aqui essa tradução não tá muito correta. Porque se fosse treinador, contaria os supporters. E é carta item, né? Eu acho que esse ataque é só item. Eu posso ter enganado, na verdade. Eu vou contar com um comentário de vocês pra ajudar aí a comunidade. Quem souber certo. Eu não tô com a carta em inglês aqui, mas eu acho que é item. Não é treinador no geral. Porque treinador contaria estádio e contaria apoiador. Eu acho que esse ataque não causa dano de acordo com os estádios. E, obviamente, essa carta joga muito com o câncerzinho, vai, o plume, né? De item lock. Você vai lá e causa o item lock. Seu oponente vai acumular infinitas cartas de item na mão. E você vai lá e causa infinitos danos vezes trinta nele. Basicamente isso. Mais um código pra vocês. Se você já abriu uma box dessa coleção, já que a gente demorou um pouco. Coloca nos comentários, por favor, o ratio, tá? Do que que saiu na sua box. Pra ver se eu vou ficar com inveja ou se eu vou ficar... Ou se eu vou ficar mais de boa. Que a minha vai ter vindo um pouco mais equilibrada. Wishwashi, Nosepass, Castform, Slowbrew, Watchhog e um Petirio Reversiolo. Vamos pro código. Esse foi meu rápido, hein? Esse vai ser pros ninjas mesmo. Quem pegou, pegou. Quem conseguiu pegar algum código, também, por favor, coloque nos comentários. Porque senão o povo acha que a gente fica aqui enganando os outros. Salandite, acho que foi o primeiro que a gente tirou. Mesmo sendo comum. Oricório de fogo. Energia de fogo. E mais um código. Vamos seguindo. Cara, ficar com cadeira sem encosta é difícil, né? Tipo, eu mesmo que não tenho muita postura, devo estar ficando mó corcunda nos vídeos aí e tudo mais. Temos aqui um Bell Sprout. Boa, tio Sam. Mandou benzão, hein? Que beleza, hein, tio Sam? A gente já viu que não veio rara no booster. Temos aqui um Grigor. Temos aqui um Grigor. Um Patrat. Uma Clefable. Um Lampaint. E o Whippinbell Reverse Olo. Mais um código Zito pra vocês. Cara, tava numa dúvida cruel. Falei código Zito aqui. E, cara, eu queria muito saber o que significava Despacito. Eu incomodei o Ives Huntry, o nosso melhor juiz de Pokémon TCGI mexicano. Ressiglador de energia, um reprint dessa coleção. E eu incomodei mais um com o Face, só que dessa vez ele não tá holográfico, ele tá Reverse Olo. Então tem essas duas opções aí da carta V. Todas as cartas virem da coleção. Mais um código. Eu fui perguntar pra ele. Ives, Ives, o que é Despacito? Por favor. Ele me explicou. É lentamente. Eu não sabia. Vocês acreditam? Então eu não sabia que era lentamente. Ele falou Very Slowly. It means Very Slowly. Vamos lá. Machop. Trubish. Petilio. Um ventilador de campo. Ótima carta. Blissey. Holográfica. Ok. Uns coraçãozinhos e tudo mais. Mais uma energia de grama. E mais um código. Vamos pra reta final. Onde a gente precisa achar mais uma Ultra Rara aqui, hein? Pra ficar naquela média de três Ultra Raras por box. Temos aqui um Panchen. Um Vulpik Jalola. Uma Chancey. Uma Ladeira Bruklet. Um Tenta Cruel. E um Sharpedo. Linda arte desse Sharpedo, hein? Reverse Olo. Só tem um ataque sem efeito. Provavelmente nunca será bom, não é isso? Ter somente um ataque sem nenhum efeito. Talvez seja uma boa carta pro pré-release, quem sabe? Porque é apenas duas energias. Mas tem apenas 90 de vida. É um pouco arriscado. Temos aqui o Flatching, Litwick, Gotita, Altar Lunar, Gliscor e um Watch Hog Reverse Olo. Mais um código pra vocês. Se vocês tiverem jogado algum pré-release, me deixem saber. Eu vou jogar um pré-release amanhã. Aqui em São Paulo. Na loja Bazar de Bagdá. Caramba, Beldum. Qual o seu problema? Pronto. Finalmente consegui o foco do Beldum. Beldum não queria focar. Beldum, Clefairy, Carvanha, Machoke, Garbodor. Deus, cara. Essa carta vai ser muito forte. Ela já tá um câncer na online. Acho que vocês estão jogando um Pokémon que seja online. Vocês já devem ter visto que tá muito, muito, muito Garbodor jogando por aí. O Minergy Psica, Avalanche de Lixa. Por conta desse ataque, tá? Esse ataque causa 20 pontos de dano. Pra cada carta de item na pilha de descarte do seu oponente. Eu acho que eu me confundi nesse vídeo mesmo, né? Que eu já falei pra vocês, Trevenan. Quem bate só com o item é o Garbodor. E o Trevenan bate pra cada treinador mesmo. Ele conta suporte e ele conta estádio, tá bom? Quem bate só por item é o Garbodor, tá? Então ele vai lá, Avalanche de Lixa. Tudo que você já tinha jogado no Lixa ali na pilha de descarte. Ele, pap, joga na sua cabeça, dando vezes 20 cada item. Então é bem complicado, viu? Muito forte esse ataque. É um Pokémon que dá apenas um prize. E depois ele dá com a Energia Psiquíduas em Colores, Spray e Ácido pra 70 de dano. Joga uma moeda. Série cara, descarte uma energia ligada ao Pokémon ativo do oponente. Ok. Bom, muito forte essa carta, tá? Sem dúvida aí, top 5. Vai ser um dos melhores decks do formato, com certeza. Uma energia de luta e mais um Código Cito. Vamos seguindo aqui tirar mais um bolinho. Agora a gente vai pra reta final. Bom, saiu um Garbodor. Saiu um Trevenan. Eu acho que saíram todas as melhores cartas da coleção, sem serem ultra raras, tá? Nessa hora aqui já. Já saíram todas elas. Saiu a Barata, saiu o Garbodor, saiu o Trevenan. Funtamp. Helioptile. Tentacool. Mais uma Lulu. Graveller de Alola. E um Funtamp Reverse Yolo. Saíram todas as Trainers, que eu acho que são jogáveis dessa coleção. Vamos lá. Temos aqui um Machop. O Quart legal, na minha opinião. Temos um Wilmer. Um Stuffle. Uma Reserva do Paraíso Aether. Essa carta ainda não tinha saído. Pokémon de grama e pokémons elétricos básicos. Leia-se aqui. Tapa o Coco, tá? Tomam agora 30 menos de dano. Cara, isso é forte, tá? Isso aqui vai ajudar bastante o Tapa o Coco a não ser nocauteado em alguns danos. E a gente tira um Komoo de ultra rara Rainbow. Cara, de rara secreta. Um Komoo Rainbow. E eu acho que a gente combo. Sinceramente. Sendo bem sincero com vocês, que aqui você sabe que papito aqui é meio honesto. Eu acho que a gente combo. A gente tirou as três piores GX da coleção nessa box. Tá bom? São elas. Wish Washi, Toxapex e Komoo GX. Que combo! Que magnífico, né, galera? Tio Sam, você tá com uma pizza aí embaixo do braço, hein? Embracho? Embaixo do braço? Tô mesmo, velho. Infelizmente, hein? Acontece. Olha só. Vamos ler agora o Komoo GX, então, hein? Rainbowzão. Cara, essa daqui... São as três que eu acho que vão ser mais difíceis de ver jogo. Eu acho que todas as cartas dessa coleção têm um certo potencial. Mas, cara, tem carta que é muito forte dessa coleção. Então, assim... Infelizmente, a gente tirou as três que vão ver jogo mais dificilmente. Tá aqui o Komoo na sua raridade Rainbow. Ele é um full art. Ainda fica nessa coloração meio arco-íris. 240 de vida do tipo dragão. Uma energia incolor. Pressão de adamantina. 30 de dano. Durante a próxima vez de jogar do seu oponente, este Pokémon receberá 30 de dano a menos. Depois, por uma energia elétrica e uma lutadora e duas incolores, ele dá o triturar pra 130 de dano. O dano desse ataque não é afetado por qualquer efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Ou seja, se for um Gleison batendo, sei lá. Não toma um dano de evolução. Toma sim. Pá. Toma esse 130. E depois ele dá o ultra direto GX pra 240 de dano. Você não pode usar. É simples, sem efeito. É o primeiro GX eu acho que eu vejo sem efeito. Ultra direto GX. Pá. 240 de dano. Simples, curto e grosso. Só isso. Tá aí o Senhor Komoo, apanha pra fada e tudo mais. Nossa terceira ultra rara da box. Vamos ver. A gente ainda tem aqui mais... Seis boosters. Vai que a gente consegue dar uma sorte aí e transformar essa box em quatro ultra raras. Melhorar um pouco o ratio dela. A gente tem aqui o Delibird. Temos um Jungmo-o. O Wimpod. Um Pandam. Um Hunchcrawl. E uma energia psíquica. Mais um código pra vocês. Vamos aqui. Temos um Gumi. Um Slowpoke. Um Mudbury. Um Wispiscot. Um Mary Annie. E um Salandit Reverse Yolo. Mais um código pra vocês. Agora vai rolar aquele cortezinho nosso de novo, viu galera? Eu vou abrir o booster aqui, mas com certeza a gente vai precisar cortar. Temos aqui o Salandit. Talo. Rockruff. Vanillish. Pangoro. E uma energia de grava. E lá vai o código pra vocês, seguido do corte que a gente vai ter que fazer, beleza? Partiu. Vamos aí pro nosso antepenúltimo booster. Vamos aqui com Vanillite. Vanillite. Temos um Markro. Um Nosepass. Faixa de escolha mais uma. Obrigado, hein? Aí as trainers estão vindo razoavelmente equilibradas. E temos um Minior. Holográfico aqui, ó. E uma energia de água. E um Código. Esse booster valeu a pena só pela faixa de escolha, né? Com certeza vai ser. No momento, eu acho que esse atual momento vai ser o momento que essa carta vai estar mais barata, tá? Depois ela vai só subir de preço. Temos aqui o Patrat. Um Pancham. Um Litwick. Um Metang. Um Alomomola. E um Litwick Reverse Yolo. Vamos aqui pra mais um código. E vamos pro nosso último booster. Será que ele vai ser um salvador da pátria? Temos um Tapu Koko aqui na capa. Será que ele vai virar uma energia dupla em color e vai transformar essa de pior box pra quem sabe a melhor box de todas? Acho difícil, mas... Gligar, Geodote Jalola, Snoran, Flatinder, mais um Fragmento Aquático e um Heliolis que Reverse Olo. E o último código cito pra vocês... Cara, essa música... Ela foi feia... Ela não é de Deus, ó. Ah, não sei. Na verdade. Cara, essa música não sai da cabeça. É um absurdo isso. Essa galera latina aí... Elas são... Essa galera latina, eles mandam bem demais esses rolês. Cara, então é isso aí. A gente finaliza a nossa box. Então a gente mantém a média de só e lua 2. Continuou as minhas coisas. Só que agora a gente tem bem mais ultra rara. Então fica um pouco mais difícil tirar aquela ultra rarinha ali que você quer, né? E tudo mais. Vamos lá. Temos aqui Komu, GX Rainbow. Temos Toxapec GX Regular e Wishwashi GX Regular. Esse é o loot da nossa última box. Haja energético pra continuar aqui, ó. Segurando eu nos próximos unboxings que tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não esqueça pra comprar esse produto, a Boxx Play. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novato, se inscreva no canal. Tamo junto. Brofistos Brothers pra encerrar. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Tchau!